Veja nesta edição o que fazer para diminuir o consumo de energia. Barreiras visuais em agências bancárias do Pará pretendem coibir assaltos. Servidores do Ministério Público estão em greve por tempo indeterminado. INSS vai conceder benefícios a menores sob guarda judicial. Como crianças e jovens se relacionam com a leitura. Sociedade Paranense de Direitos Humanos arrecada livros para projeto solidário. Estão abertas as inscrições para oficinas da Fundação Curro Velho. E um bate-papo com o premiado fotógrafo Miguel Chicaoca. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 8 de novembro, já está no ar. O consumo de energia elétrica nos países emergentes, como o Brasil, cresce anualmente oito vezes mais que nos países desenvolvidos. Nesta edição do Nazaré Notícias, destacamos algumas maneiras de reduzir o consumo. É o que você acompanha na reportagem de Valdo Souza e Alexandre Lobato. Para especialistas no assunto, esse aumento de consumo é devido à modernização da agricultura, à automação das indústrias e o aumento do poder aquisitivo da população brasileira, que está comprando mais bens de consumo e vivendo mais confortavelmente. Mas tudo isso tem um preço. A energia vem totalmente do petróleo, basicamente. O que acontece? O petróleo está ficando mais caro. Tanto que um poço de petróleo na terra, em terra firme, custa um milhão de dólares. E em alto mar, vale muito mais. Então está acabando, e a tendência disso é aumentar cada vez mais, para acabar mais o petróleo. E nós vamos ter que partir para outras fontes de energias alternativas. Para economizar energia dentro de casa, existem várias maneiras, começando pela utilização das lâmpadas. Por exemplo, a lâmpada fluorescente, ela usa um start, né? O start é um capacitor que, quando ele é carregado, ele equivale a umas 5 ou 6 horas de energia continuada. Lâmpada desse tipo, por exemplo, fluorescente, não é aconselhável para banheiros, por exemplo. É para ambientes que ficam muitas horas ligadas. Para ter o controle e gerenciamento de energia da casa, variam de acordo com as estações. Existem passos que você pode seguir para reduzir seus gastos com energia elétrica, sem comprometer o conforto da família. Pintar os ambientes de cor clara, especialmente os tetos que refletem e espalham a luz. Nos corredores e escadas, deve-se instalado temporizador e sensores de presença embutidos em lâmpadas. Manter limpos filtros de central de ar. Nunca fogão ao lado de geladeira, pois um atrapalha o desempenho do outro. Atualmente, o uso das fontes naturais de energia tem permitido muita gente a reduzir os gastos no final do mês. Com a energia solar, se pode utilizar aparelho celular e até se divertir com carro de brinquedos. A energia solar tem várias formas. Tem a fotovoltaica, que ela aproveita a energia que vem do sol, a energia luminosa do sol, e converte com aparelhos semicondutores em energia elétrica. E falando em energia elétrica, terminou sem acordo a audiência entre o Sindicato dos Urbanitários e a CELPA, realizada ontem no Tribunal Regional do Trabalho em Belém. A audiência teve como pauta o pagamento da participação nos lucros e resultados aos trabalhadores da concessionária. Uma nova audiência foi agendada para o próximo dia 19, quando também será discutida a mudança da data base da categoria. Hoje, os trabalhadores voltaram às atividades normais. Em nota, a CELPA disse que, embora seja a favor da distribuição de lucros, é de conhecimento das autoridades e da sociedade que o resultado financeiro da empresa se encontra negativo. Uma lei sancionada no Pará exige a instalação de barreiras visuais nas agências bancárias localizadas dentro do Estado. A medida pretende coibir o crime de Saidinha. Uma rede bancária é pioneira nesta medida de segurança no Pará. Nossa equipe de reportagem foi conferir se a medida é realmente eficaz. O biombo impede a visualização da operação realizada nos guichês. Nesta rede bancária do Pará, o mecanismo existe há cinco anos. Foi adotado como medida de segurança para impedir o crime da Saidinha. Em 2007, o banco estava com uma tendência muito alta de saídinhas. Então, nós pensamos em conjunto qual era a melhor ideia. Recebemos uma ideia e, em 2007, nessa agência, inclusive, nós fizemos a instalação dos biombos. Os biombos possuem um metro e quarenta centímetros, a altura mediana do homem paraense. São feitos de material resistente e opaco e ficam situados em frente aos caixas. Esta medida de segurança serviu de modelo para a lei que entrou em vigor na última semana no Pará. Todas as agências bancárias localizadas no Estado deverão instalar as barreiras visuais nos caixas. Os bancos terão quatro meses para se adequar à nova lei. Os biombos devem ter a altura mínima de um metro e oitenta centímetros. Quanto ao modelo e ao material em que serão confeccionados, ficarão de livre escolha das unidades bancárias. Os resultados da medida foram satisfatórias para o banco que implantou os biombos. Eu diria que foi uma medida muito acertada por parte do banco, que preocupado com a segurança do cliente, principalmente na saída dele, e o banco, muito preocupado com isso, criou esses biombos que reduziu muito por conta do acesso do caráter de reserva no caixa, nas transações envolvendo o caixa. Além dos biombos, as cadeiras de espera foram dispostas de modo a evitar que aqueles que aguardam o atendimento percebam o que está acontecendo no caixa. É uma medida positiva, porque não permite que, no caso mediante, se estiver aqui com a intenção de passar informações para fora, ele não vai ter visão de se a pessoa está tirando dinheiro, quanto está tirando, valores, porque normalmente a gente procura atuar em cima de pessoas que tiram valores altos. Então eu acho que é uma medida válida. Para a polícia militar, qualquer medida que vise a segurança das pessoas é bem-vinda. Esse é um tipo de investimento que a gente considera de grande importância. Primeiro porque você não visualiza o que o cliente está fazendo no caixa. Não sabe se ele está pagando uma conta, se ele está fazendo um saque. Então isso é uma medida efetiva realmente de proteção. São medidas como essa do biombo, como a questão do celular e outras que podem ser adotadas, até de forma simples, com investimento não muito alto, mas que representam uma segurança muito grande para o cliente e para a própria agência bancária também. A partir de julho de 2013, quem for tirar a Carteira Nacional de Habilitação deverá passar por aulas teóricas em um simulador de direção. A mudança obrigatória na formação de condutores foi divulgada ontem pelo Conselho Nacional de Trânsito. As autoescolas de todo o país terão o prazo de oito meses para se adequar. A utilização de simuladores só será permitida após o cumprimento da carga relativa às aulas teóricas e técnicas e antes da realização do exame teórico. A alteração vai alterar a carga horária do curso de 45 para 50 horas aula. Servidores do Ministério Público do Estado do Pará iniciaram ontem greve por tempo indeterminado. A principal exigência é o cumprimento da sentença judicial que garante o pagamento das perdas salariais. Quem tem os detalhes é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, os servidores do Ministério Público do Estado do Pará mantêm a greve por tempo indeterminado. Para falar sobre essa ação, eu converso agora com a presidente do sindicato e dos servidores do MPE, Daniela Oliveira. Muito obrigada por conversar conosco. Presidente, quais são as reivindicações dos servidores? Hoje, a principal reivindicação dos servidores é em relação ao plano de carreira que está sendo discutido em uma comissão, através da contratação de uma consultoria e que os servidores não concordam com boa parte das propostas que estão sendo apresentadas pela administração. Dentre elas, a extinção dos cargos, de nível fundamental, porque a gente entende que é um direito constitucional, que esses cargos continuem sendo ofertados para concurso e não que sejam terceirizados como a administração pretende fazer. Agora, já houve alguma negociação? Não. A única sinalização da administração foi com uma reunião marcada para segunda-feira, às 13h30 da tarde, para receber a comissão de greve. Que ações os servidores estarão realizando? Olha, amanhã a gente vai ter uma caminhada até a sede da OAB, ali na Avenida Tamandaré, e com saída a partir das 10h, 10h30, mais ou menos, da manhã, e na segunda-feira a concentração total, inclusive com vindas dos servidores do interior do estado, porque essa paralisação é em todo o estado, nos demais polos do Ministério Público, e a aceitação por parte dos servidores e a adesão está sendo 100%. Agora, que reivindicações vocês vão levar para a reunião de segunda-feira? As principais reivindicações são as gratificações de periculosidade dentro do percentual que a lei garante, a gratificação de risco de vida que hoje os servidores de alguns cargos específicos não recebem dentro do Ministério Público, a não extinção dos cargos de nível fundamental e a questão do vencimento básico, que hoje o nosso é o pior do Brasil. Muito obrigada, presidente, por conversar conosco. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A assessoria de imprensa do Ministério Público do Pará comunica que o atendimento à população continua normal e que o movimento grevista não afetou o funcionamento do órgão. A instituição garantiu o percentual legal de, no mínimo, 30% de pessoal. A partir de uma ação judicial do Ministério Público Federal, está determinado que o INSS deve conceder benefícios a menores sob guarda judicial no Estado do Pará. Quem tem mais informações é o repórter Ivaldo Souza. Marcos, essa decisão foi resultado de uma ação judicial que o Ministério Público Federal instaurou para garantir o direito dessas crianças e adolescentes. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Procurador da República, José Augusto Potiguar. Procurador, por que o MPF decidiu entrar com essa ação? Porque o INSS no Estado do Pará não havia reconhecido esse direito que a lei já previa. Havia, portanto, a necessidade de se demandar o órgão previdenciário para que os menores sob guarda judicial pudessem ser beneficiários das vantagens que a lei dá para os dependentes dos segurados da Previdência Social. Quais são alguns desses seguros? A lei previdenciária estabelece uma série de benefícios para os beneficiários do sistema, para os segurados e para seus dependentes. Um dos maiores benefícios que existe na lei é a própria pensão por morte do segurado, que os seus dependentes têm direito a receber. Nestes casos, os menores que estão sob guarda não recebiam essa pensão. Agora passarão a receber. Então, quando o seu tutor, a pessoa que lhe tem a guarda, vier a falecer, o INSS pagará a este menor uma pensão, cujo valor dependerá do benefício que o seu tutor recebia em vida. O INSS já começou a fazer esse tipo de benefício a essas crianças? Já, porque ele já cumpriu aquilo que a sentença da Justiça Federal determinou. Ele já publicou um edital no Jornal de Belém para tornar pública esta decisão. O que nós estamos fazendo com o apoio da imprensa paraense, inclusive da TV Nazaré, é de trazer essa notícia a toda a sociedade do Estado do Pará, uma vez que essa sentença vale não só para Belém, vale para todo o Estado do Pará. É bom que se diga isso. Ok, procurador. Muito obrigado pelas suas informações. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Nos últimos três anos e meio, cerca de 4.500 notificações de violência doméstica, sexual e outros tipos foram registradas em Belém. Os dados fazem parte do primeiro boletim epidemiológico de casos de violência na capital paraense, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Em 2009, foram notificados 650 casos. Em 2010, houve mais de 1.100 notificações. E em 2011, o número de registros chegou a 1.620 casos. Ainda de acordo com os dados, a mulher é a principal vítima dos casos de violência e a faixa etária mais vulnerável é de crianças e adolescentes entre 0 a 19 anos. Os principais autores da agressão são pessoas próximas das vítimas. E você acompanha ainda nesta edição como crianças e jovens se relacionam com a leitura. Sociedade Paranense de Direitos Humanos arrecada livros para projeto solidário. Estão abertas as inscrições para oficinas da Fundação Curro Velho. E um bate-papo com o premiado fotógrafo Miguel Chicaoca. Os candidatos inscritos no processo seletivo 2013 da Universidade do Estado do Pará poderão imprimir o cartão de confirmação da inscrição a partir do dia 13 de novembro no site da instituição. Mais de 106 mil candidatos disputam as 3.200 vagas ofertadas nos 23 cursos de graduação. As provas serão nos dias 2, 3 e 16 de dezembro. Os candidatos inscritos pelo Procel fazem as 3 etapas em apenas um ano. E os do PRISE devem comparecer aos locais de prova no dia destinado à etapa em que está concorrendo. Estudos apontam que os brasileiros estão lendo mais. Alguns professores, no entanto, acreditam que a qualidade dessa leitura ainda é baixa. Nossa equipe de reportagem foi até um colégio de Belém para saber como crianças e jovens se relacionam com a leitura. Segundo esta professora de redação, o hábito de ler entre os adolescentes tem diminuído por conta das redes sociais. As pessoas estão lendo menos no sentido daquilo que nós chamamos da leitura tradicional. Com o advento da internet, a maior parte dos jovens estão se tornando reféns das redes sociais. Então, nas redes sociais, na internet, de forma geral, há leitura. Mas o que nós observamos é que eles estão se direcionando apenas para um tipo de vertente. Para Matheus, no entanto, a internet perde espaço para os filmes e os livros. O jovem já possui um livro publicado. Desde pequeno, os meus pais sempre me incentivaram a ler e eu sempre assisti muitos filmes. Eu sou louco por filmes, eu adoro livros e o gênero de ficção é o que mais me chama a atenção. Para o adolescente, algumas pessoas deixam a leitura um pouco de lado, mas ainda há o interesse de alguns colegas. A leitura, ela reduziu muito nas pessoas da minha idade. Mas assim, na minha sala, eu ainda vejo muita gente lendo. Até na hora da aula, as pessoas leem. Elas adoram ler. A maioria dessas meninas tem as próprias produções. O incentivo maior à leitura começou em casa. A leitura, ela nos dá mais conhecimento, enriquece o vocabulário. É uma aventura porque você conhece outras épocas, outros lugares, só pela imaginação. Foi meu pai, que me incentivou a ler, me dando livros. E eu comecei a ler, a me incentivar pela leitura. Eu erro muitas palavras, aí quando eu leio, eu vejo as palavras, aí eu sei como escrever elas. Também ajuda a minha imaginação. Com a leitura, a gente pode aumentar o nosso vocabulário, pode aumentar a nossa imaginação. Letícia sempre teve o incentivo da família. A jovem de apenas 12 anos conta que a leitura auxilia muito na escola. Enquanto alguns alunos precisam ler um texto várias vezes, ela consegue compreender o conteúdo com apenas uma leitura. Desde pequena, porque meu pai, quando a gente, eu e minha irmã eram bem pequenininhas, ele comprou um volume bem grande dos contos de Grinho. Aí todo dia ele falava, ou você lê o título, ou eu não conto a história para você. Era assim todo dia. E foi passando do título para um parágrafo, até que um dia eu li uma história toda. Com 9 anos, Beatriz publicou seu primeiro livro. Hoje, com 11, ela busca dar continuidade às suas histórias. Sempre a minha avó me contava muitas histórias, então ela sempre me incentivou a ler muitos livros. Então, aí nós escrevemos esse livro e até hoje eu leio muitos livros. Para que histórias como estas aconteçam cada vez mais, é preciso realizar algumas ações. Eu não tenho outra alternativa a não ser a conscientização, mostrar para esse aluno que não dá mais para fugir. Não só para ele, mas para nós todos. Nós não temos mais como fugir das redes sociais, mas nós precisamos ter essa noção de que o conhecimento, ele é mais abrangente, ele vem de vários tipos de leitura, não só da internet. E ainda falando sobre educação, foi lançado hoje em Brasília o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ele tem o objetivo de alfabetizar crianças até 8 anos. A meta é cumprir o Plano Nacional de Educação, segundo o qual todos os meninos e meninas nessa faixa etária devem ser capazes de ler e escrever com autonomia até 2020. Hoje, 15,2% da população com esse perfil ainda precisa ser alfabetizada. Mais de 5 mil municípios do país devem participar do pacto e receber recursos e apoio técnico do Ministério da Educação. O pacto prevê a alfabetização em matemática e a realização de avaliações anuais pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. E a Sociedade Paraense de Direitos Humanos arrecada livros para um projeto solidário. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Isso mesmo, Marcos. Esses livros vão ser entregues para as mulheres que estão cumprindo pena no sistema penitenciário. Agora, a partir da coleta desses livros, o que se espera com esse projeto? Então, a SDDH, ela vem trabalhando esse ano com a temática do direito humano à educação. E a ideia é que a gente faça um diagnóstico na região metropolitana de Belém sobre a questão educacional na rede de ensino médio. Como, historicamente, tradicionalmente, a SDDH sempre atuou nessa questão do sistema prisional, do sistema penitenciário, a gente buscou casar essas temáticas, a questão do direito humano à educação com a questão penitenciária. E aí, a gente pensa de fazer o seguinte, a arrecadação é promover uma reflexão para que a sociedade compreenda a importância de que essas mulheres que estão numa situação transitória, na prisão, possam ter acesso à leitura, a partir disso, ter uma visão mais crítica do mundo, que elas possam compreender os seus direitos, os seus deveres. E a gente pensa em fazer outras atividades, tendo como pano de fundo a arte como linguagem. Que tipo de livros estão sendo arrecadados? Então, até por orientação da superintendência do sistema penal, do núcleo de reinserção social, do qual nós concordamos, a ideia é que sejam livros, obras literárias. A gente pede que a população encamine obras literárias e que esqueçam a possibilidade de doação de livros pedagógicos, de materiais didáticos, isso não vai servir para elas. A ideia é que elas possam ter acesso a romances, enfim, algumas obras literárias para que a criatividade delas flua. E para quem quiser doar esse livro, como proceder e qual o local da entrega desse material? Então, nós, por enquanto, estamos recebendo apenas na sede da Sociedade Parência de Defesa de Direitos Humanos, que fica na Avenida Governador José Malcher, número 1381. Fica entre a 14 de março e Generalíssimo. O SUSIP também está participando dessa ação em conjunta? Sim, até para entrar no presídio a gente precisa de autorização. E, na verdade, a gente está tendo um apoio fantástico do núcleo de reinserção social. E estão sendo bastante parceiros com a gente, com a sociedade. Obrigado pelas informações. Eu conversei com a Ana Cláudia Lins, que é advogada do Programa de Acesso à Justiça da Sociedade Paraense e Direitos Humanos. E um detalhe importantíssimo é que todo esse livro arrecadado vai ser entregue entre os dias ou 29 ou 30 desse mês. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Começa hoje em Belém a sexta edição do Amazônia Fashion Week, considerada a maior semana de moda da região norte. O evento acontece até o próximo domingo. 22 marcas estarão presentes nesta edição. Passarelas de desfiles serão montadas em alguns pontos turísticos da capital paraense, como Estação das Docas, Espaço São José Liberto e Teatro Gasômetro. Começa hoje e termina no dia 14 de novembro a fase de inscrição para as oficinas da Fundação Curro Velho em Belém. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos entre as atividades oferecidas estão desenho animado, desenho de moda, pintura e colagem, iniciação ao ensaio fotográfico, fotografia em 3D e fundamentos do desenho. Os alunos da rede pública de ensino estão isentos da taxa de inscrição. Os demais pagarão uma taxa de R$ 20. As oficinas começam a ser ministradas no dia 19 de novembro e vão até o dia 7 de dezembro na sede da Fundação Curro Velho. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Mais informações pelos telefones 3184-9100. O fotógrafo Miguel Chica Oca recebeu no início deste mês o Prêmio Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República. O artista conversou com a nossa equipe de reportagem e contou um pouco mais sobre seu trabalho. Acompanhe. No dia 5 de novembro, o fotógrafo Miguel Chica Oca recebeu do Ministério da Cultura o Prêmio de Ordem do Mérito Cultural. E ele está aqui ao meu lado, vai conversar um pouquinho sobre essa premiação, contar um pouquinho da história dele. Miguel, primeiro, qual a importância desse prêmio para você? Importância pelo reconhecimento, essa visibilidade, que enfim, claro que eu sabia que havia uma visibilidade nacional, mas não para tanto. Foi uma surpresa, inclusive, e nos coloca num nível de responsabilidade maior pelo que nós estamos fazendo e que nós temos a fazer a partir de agora. São mais de 30 anos como fotógrafo, você realizou diversos projetos. Conta para a gente um pouquinho dessa história, dessa trajetória, por que realizar esses projetos? Na verdade, eu tive uma formação de origem da minha família e tal, que sempre colocou como um valor humano importante a ser cultuado e praticado, essa questão do compartilhamento, da troca, do crescer juntos, num plano mais horizontal e menos vertical. E, obviamente, quando eu abracei a fotografia há 35 anos atrás, eu iniciei por um processo também de construção coletiva, já que foi acolhida por um grupo, por um grupo de estudantes lá na França. Para essa exposição que nós estamos aqui, foi feita por artesãos, como é que você vê ações como essa, assim, para quem faz fotografia? Essas experiências de colocar em prática situações de aprendizado, tanto para pessoas totalmente leicas, de contextos onde a acessibilidade para esse tipo de prática é difícil, ou mesmo pessoas que, na verdade, fotografam com câmeras de última geração, mas também não têm hoje essa oportunidade, me parece importante como espaço de construção, como lugar de construção do conhecimento de maneira mais ampla, não só para fotografia. Você é engajado em diversas instituições, né? Que trabalham nessa promoção da cultura. Como é que você vê estar realizando um trabalho assim, estar inserido em diversas instituições, cada vez mais promovendo a cultura, ensinando outras pessoas? Bom, isso é uma, quer dizer, para mim é natural que, face à minha origem, à minha trajetória, isso se dê dessa forma. Eu acho importante as articulações locais, articulações regionais, articulações nacionais e mundiais, até porque a gente vive num mundo globalizado. Pensar fotografia criticamente, ou fazer fotografia de maneira crítica, acho que é um compromisso de todos, né? Que de todos, de qualquer maneira, nós somos usuários, praticantes, produtores de imagem, né? Legal, muito obrigada por conversar conosco. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri